Bom, meu nome é Bruna, tenho 29 anos, sou do interior do interior de Minas Gerais, sou de Patinga, tô no mercado digital faz 13 meses, já ganhei, tá líquido no bolso, 4.5 milhões até agora, e hoje eu vivo disso, hoje ensino pessoas comuns a começarem aí no marketing digital. E eu vou contar um pouco da minha história hoje pra vocês. Mas antes de tudo acontecer na sua vida, né, essa mudança radical, conte pra galera como é que era o começo da sua vida, o que você fazia antes de entrar pro marketing digital? Antes do marketing digital, eu era supervisora da Riachuelo, trabalhei lá por 6 anos, né? Aqui é pessoal de cartão? Faz cartão, faz cartão. É, eu também, também. Ficou 6 anos lá na Riachuelo, aí depois disso você... 6 anos, e eu achei que eu ia aposentar lá, porque querendo ou não, a Riachuelo é uma empresa muito grande e tem um plano de carreira muito bom, né? Então você tem a oportunidade ali de ir crescendo. E eu era uma ótima funcionária, portanto quando eu saí ninguém acreditou que eu pedi demissão, né? Quando começou a pandemia, eu comecei a me informar mais sobre marketing digital. Tava na Riachuelo, mas a loja fechada por causa da pandemia. E aí foi quando a gente tava mais ocioso, né? Trabalhando em casa, em home office. E aí eu vendo uma amiga postar sobre marketing digital, vendo, postar, vendo, postar. Primeiro eu falei com o meu namorado, eu falei assim, vamos comprar esse curso? Ele, isso é bobeira, tô com tempo pra isso agora não. Eu falei, dia, achei eu com 150 reais de limite no cartão somente. Queria comprar uma bota, um coturno com esses 150 reais. E aí beleza, não comprei o curso. Aí passou outro dia de novo, outro dia de novo. Eu sei que depois de uma semana, mais ou menos, aquela regra que eles falam da internet, isso é real, tá? Essa coisa aqui, pra você comprar algo na internet, você tem que no mínimo visualizar aquilo ali umas sete vezes, né? Aí você comprou. Comprei. Mas calma aí, você comprou e tudo, mas... Trabalhando na Riachuelo. Trabalhando na Riachuelo ainda, né? Exatamente. E aí comecei a assistir aquele negócio e aí a loja voltou. A gente voltou a trabalhar na loja, mesmo com a loja fechada, né? A gente trabalhava lá dentro, vendendo pelo WhatsApp. E toda hora o meu celular, tririm, tririm, toda hora, tririm, caindo comissão. Porque eu já tava, comecei a atuar, né? Falando já pros amigos mais próximos e tudo mais, isso. E aí eu deixava minha gerente louca, que toda hora ela, Bruno, esse celular, Bruno, não sei o que, esse celular. E aí foi quando começaram os cortes, né? Que aí, no Brasil geral, assim, né? Teve grande, uma grande, uma parte, né? Que teve aquela crise ali de desempregos no ápice da... Só que aí que começou a acontecer. Eu comecei a postar que eu tava ganhando muito dinheiro já com esse negócio de marketing digital. No primeiro mês, pra você ter ideia, eu fiz uma meta arriscando na geladeira mesmo, sabe? E aí, desde essa época, eu comecei. Eu falei assim, gente, eu vou juntar 10 mil reais nesse negócio e vou comprar meu carro. Vou trocar de carro. E aí, a minha gerente começou a me perguntar. Ela sempre me apoiava muito, mas ela começou a perguntar. Bruno, você é com a intenção de sair da loja? Que você tá vendo se tá ganhando dinheiro demais nesse negócio? E eu falei, não. Isso aqui é só uma renda extra. É só pra eu trocar de carro, mais nada. Eu falava desse jeito com ela. Eu falei, se você tá com a intenção de me demitir, porque tem cortes, você tira essa sua mente, entendeu? Porque eu não vou sair. E aí, acabou que ela demitiu outras pessoas. E aí, as coisas começaram a voltar ao normal ali, perto do que tava a crise naquela época, né? E aí, quando a loja abriu, eu já tava ganhando dinheiro demais. No primeiro mês, eu fechei 23 mil reais. Pra quem não sabia de nada. Você comprou seu carro e não sobrou dinheiro, hein? E eu nem tinha vendido o velho ainda, porque nem queria comprar o velho. Não devia vender o velho, não. E aí, qual que foi a virada de chave pra mim? Começou, né? Eu ganhando muito com uma filiada. Eu trabalhando na Riachuelo. E aí, aquele mundo de gente me pedindo dica. O que você tá fazendo? Dica, quero dica. Aí, eu já comprei curso, mas eu não tô conseguindo vender. Quero dica. Eu pensei assim, agora eu vou começar a jogar o jogo desse povo. É dica. Quer fazer o seu próprio... Eu falei, é dica? Então tá. Então eu vou fazer um e-book. Todo mundo começa no e-book, né? A galera do marketing começa no e-book. E não tá errado, não, tá? O importante é começar. E aí, eu peguei e fiz o meu e-book. Chamava Descomprei Quem Desce. Que era 10 dicas de como eu fiz 10 mil reais em 10 dias. Que foram os 10 primeiros dias. E aí, acho que a parte, assim, que foi um divisor de águas mesmo, foi após o e-book. E aí, eu falei, pronto. Agora esse negócio já não é renda extra mais. Esse negócio já começou a ficar sério. E aí, eu falei assim, se eu fizer 100 mil reais, eu vou pedir demissão. E eu, Maiko, você não acredita que dia que deu 100 mil reais está salvo nos meus destacos e stories. No dia que eu fiz 6 anos de Riachuelo, exato, dia 2, assim, ó. Eram 2 de setembro. Interou lá, 100 mil reais. Bom. 100 mil reais. E aí, na hora, eu liguei pra minha família, né? E falei assim, ó, eu vou pedir demissão. Você é doida? A minha mãe ficou louca, né? Porque a vida toda a gente foi pobre. Eu não tenho faculdade, eu não tenho curso superior. Aí, o único trabalho que essa menina consegue na cidade dela, sem ter curso superior, pra ganhar a média de 5 mil reais por mês. Porque lá em Paxinga é muito difícil. Muito difícil você ter... Não só lá. Acho que em todo lugar, né, se você não tem um curso superior e você ter um salário de 5 mil reais, é muito difícil. Aí a minha mãe começou, você tá louca? Você não vai sair, não? Primeiro, você não tem nenhum curso superior. Você tá aí 6 anos, você tá prestes a virar gerente. Você tá ficando louca? Falei, mãe, não quero saber. Eu vou sair, pronto. Eu vou sair. Ela, não, eu vou na sua casa, a gente conversa. Aí chegou lá, ela e o meu padraço, que é o pai pra mim também. E aí, o meu padraço virou e falou assim, olha, tem oportunidade que bate na porta da gente uma vez só. Você tem que pensar que você tá aí ganhando tudo isso e aí você deixa de sair por causa de uma instabilidade. Porque o brasileiro corre muito atrás disso, né? Um serviço que traga a instabilidade. É, só busca isso. Mas não existe instabilidade. É, e aí ele falou assim comigo que foi assim, decisivo. Ele falou assim, ó, por mim você sai. Porque tem oportunidade que bate na porta da gente só uma vez. Porque você vai ficar depois velho e vai pensar assim, e se eu tivesse feito isso? E aí, menina, eu cheguei lá no meu emprego, virei pra minha gerente e falei assim, olha, eu sei que eu falei que eu não queria ser demitida. Eu sei que eu falei que era pra você tirar isso da sua mente, esse negócio de querer demitir os outros, pandemia. Mas eu não vou ficar mais. Eu falei, deixa eu falar, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. E tipo, ela dá a hora... Porque você vê, ó, 5 mil. Era praticamente 10 meses de trabalho, 10 não, ué. Você ganha uns 100 mil, é 2 anos, ué. Ouvi, eu trabalhava de domingo, você não tá entendendo, não. É, porque trabalho de segunda é segunda. Domingo, você folga, você trabalha dois e folga um. E era a noite ainda. Chegava em casa, tinha dia, era 11h30, meia-noite. Black Friday, duas horas da manhã, eu tava indo embora pra casa. E aí, eu cheguei pra ela e falei assim, o nome dela era um amor. Falei, Paula, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu sei que isso aqui era um sonho pra mim, mas eu não posso mais ficar aqui. Vou sair. E aí, ninguém entendeu nada. Ela já era mais madura, ela falou comigo, Bruno, eu já imaginava que isso iria acontecer. Mas não agora. É, mas não agora. E ela me apoiava demais, demais, demais. E a saga do Arrasta Pra Cima, eu tinha 3 mil seguidores só quando eu comecei. Não dava nem fazer Arrasta, né? Não, dava não, filha. Ela me ajudou demais. Ela ficava postando nos grupos dela, quando tava com mil, chegando a 10 mil, né? A minha gerente, ela ficava postando isso. Gente, segue essa menina aí, pra ela inteira a 10 mil, bateu o Arrasta Pra Cima, que ela tá mexendo com o negócio de Arrasta Pra Cima. Ninguém entende nada, né? É. E aí, foi quando eu saí. E aí, sim, quando eu saí, Mike, aí que eu entendi que era ganhar dia de verdade. Porque aí, eu não era nas horas vagas mais, né? E eu ficava... Você viveu aquilo, por conta daquele negócio ali. Eu não dormia mais, não. Não dormia. Você vai subindo assim, ó, pra cabeça. E aí, chega um momento, eu sonhava com aquela placa. A placa de um milhão. A da Hotmart, né? Sonhava, sonhava. Quando eu fui nesse evento de network, que a gente tava em São Paulo, a primeira vez, eu tava chegando no um milhão. E eu ficava conferindo toda hora. Tava o evento rolando e eu conferindo toda hora. Vai bater, vai bater. Exato. E aí, nessa questão de eu ter saído da Riachuelo, e eu já tinha esse e-book, foi quando eu pensei. E-book, ele é bom pra você começar. Quando a gente tem que me falar, quando você ainda não é ninguém na Filho do Pão. Mas hoje, quando me perguntam, Bruno, eu faria o e-book? Não, o e-book dá muito reembolso. Dá muito reembolso. Tem a galera que baixa... Baixa ele, salva ele e pede reembolso. E pede reembolso. Então, tipo, se você que tá me assistindo aí, é da área, tá começando, não te indica fazer e-book. Comece, mas comece já com aula. Já vai ter que fazer o e-book. É muito... Eu tô da área do e-book, pra pessoa pegar e pedir reembolso. E aí, foi quando eu fiz o... Eu falei assim, vou parar de vender e-book. Agora, eu vou pegar tudo que tá nesse e-book e vou gravar em aula. Menino, eu fui pra casa da minha sogra. Lá, a casa deles é bonita, né? Fui pra casa da minha sogra, eu peguei meu celular. E foi gravar a aula. Comecei a gravar a aula. Tudo com o celular? Botou o celularzinho e... Tinha nem estranho, não. Não tinha comprado dentro de pé ainda, não. Coloquei lá, escorado o sofá dela. Eu chamava a sogra. Falei, sogrinha, não entra aqui, que eu vou agora, eu vou gravar a aula. Upgrade, que era o upgrade do e-book, que chamava Descomplica em 10. E aí, Mike, foi quando as coisas, assim, explodiam pra mim. Literalmente. Aí, abriu o produto, agora ficou, tipo, como é que fala, na Hotmart? 150 graus. 150 graus. Os mais vendidos. É como é que fica aí. Muita gente vai lá e solicita filiação. Exatamente. E essa questão dele ir pra primeira página, teve uma época que foi em janeiro desse ano. Por quê? Parece que todo janeiro tem essa aba lá na Hotmart, que são os do ano. Parece que foram os que mais vendidos. Os mais top ficam lá mesmo. É, e aí eu lembro direitinho, eu tava recém, recém operada, e aí um monte de gente me encaminhando stories e me mandando mensagem falando, Bruna, seu produto tava na primeira página, tá na primeira página, tá na primeira página, tá na primeira página da Hotmart. Foi quando começou, 10 mil por dia, 10 mil por dia, 10 mil por dia, 10 mil por dia. E aí eu fui e comecei a colocar módulos novos. E foi por isso que eu acredito que eu ganhei tanto dinheiro com a MDU, sabe? Porque eu saí dessa coisa de vender o próprio curso. E querer as pessoas venderem outras coisas como filiado, né? Exato. Hoje, se a pessoa adquire o meu treinamento, ela aprende a trabalhar como afiliado, ela aprende gestão de tráfego no FaceApp. Criar o próprio produto. E aí eu entendi o que na pandemia, tá? Todo mundo agora no QR Code. Você chega em restaurante que tem é QR Code. Quem presta serviço pra essas pessoas? Botei isso no curso também. Ensino as pessoas a prestarem serviços. Fui lá no restaurante, gravei com o dono do restaurante. Eu oferecendo o serviço pra ele. Falei assim, olha, agora você tem que trabalhar com QR Code. QR Code não vai sair depois da pandemia por causa desse benefício. E aí botei isso no curso também, ensinando passo a passo como que eles iam prestar serviço de QR Code pra galera. O que mais? Também tem ensinando sobre social mídia, que hoje a galera precisa muito, né? De ensinar como... A gerenciar o Instagram, as postagens, tudo certinho. Exatamente. Hoje, se eu quiser a pessoa iniciante, comprar ele. Aprende do zero. Do zero? Você sabe nada? Do zero. E é engraçado, tipo, que as pessoas já me procuram assim, Bruna, me indicaram o seu curso porque disse que a maneira que você fala é muito simples. É literalmente o mineirense mesmo, sabe? É, porque a gente o ar é mole. É, porque a pessoa hoje, quando ela compra, ela não conhece nada, nada de marca digital. E ela começa a comprar cursos, tem linguagem de pessoas que é a correta, na verdade, mas são muito técnicos. Não adianta eu chegar na pessoa e falar assim, olha, você vai começar a conquistar leads. O que é leads? Você tem que fazer trafego pago. O que é trafego pago? Não sabe. Então, tipo assim, as minhas aulas, por exemplo, de gestão de tráfego, é literalmente, fulano, você tem que clicar aqui. Por que você tem que clicar aqui? Por causa disso e disso e disso. Se você não tá, vai clicar aqui, vai dar merda. Então faz o que eu tô falando pra fazer. Então, tipo assim, é muito, uma coisa muito informal, muito simples. E eu acho que é por isso que eles, é... Se torna um diferencial. Exato. Eles me procuram muito por isso. Porque entende que eu vou saber. Eu acho que por isso que o nome do Conselho Descomplica, entendeu? Descomplica a vida total. Porque muita gente na internet vê a Bruna falando do curso dela, né? Acha que é golpe. Porque não entende exatamente o que é o negócio, entendeu? Por isso que é bom. Muita gente, as pessoas que estão querendo começar, comprar um curso assim... Exatamente. Mas vê as aulas todas, tá? Porque tem muita gente que compra e vê, ah, vê 3% do curso, 4% do curso. Depois, ah, não aprendi nada. É lógico que você não viu tudo, hein? Não, quando chega, não aprendi nada, ainda tá bom. A gente direciona pro suporte. E quando fala assim, Bruna, cabrei de comprar o curso. Que horas que o dinheiro começa a cair na minha conta? Já, já, né? Pergunta assim. Mas assim, hoje, a pessoa, ela... O meu público, na verdade, é esse, né? A maioria do meu público, inclusive, são mães que não podem trabalhar fora. E aí, elas conhecem o mercado digital. Inclusive, eu reposto isso todos os dias. Alunas que não tinham renda nenhuma, era só a renda do marido. E começam no meu treinamento e começam a ganhar dinheiro por ali, sem sair de casa, né? Com diversas formas. Tem a galera que não gosta de aparecer, também ensina formas de vender sem aparecer. É, isso é muito pesquisado. Como ganhar dinheiro sem aparecer na internet? Exatamente. Lá dentro, você explica tudo isso, né? Tudo, tudo. São diversas profissões que tem dentro do mercado digital hoje que a pessoa, ela não tem que aparecer. Por que os resultados negativos do marketing digital, ninguém divulga, só posta coisas positivas? Precisa responder essa? Ser negativo, pra que você vai divulgar? Como busco motivação quando tá tudo dando errado? Mano, foca no que você quer pra sua vida. Eu sei que eu quero minha vida, então eu tenho que focar, trace metas. Se eu quero comprar um carro, eu vou trabalhar pra comprar um carro. Se eu quero comprar uma casa, eu vou trabalhar pra comprar uma casa. Comprou aquilo, arruma outra coisa pra você pensar em comprar. E aí, você não para, porque se você não tiver metas, você não tem rumo nenhum. É o que entrar e entrou, não entrou também, tá bom. Você fica ali no mesmo lugar. Ó, com o seu curso MDU, é possível em 30 dias conseguir 10 mil reais? Porque você se conseguiu, né? Com o meu curso? É, ganha 10 mil reais em 30 dias. Entra lá nos meus destaques do Stories e olha alunas minhas que já ganharam muito mais que isso em 30 dias. Então tá lá, entra lá. Por que você vende tanto como produtora? Porque o meu produto entrega todos aqueles quesitos que eu citei aqui. Qual que é o diferencial do treinamento da Bruna Siqueira para os demais cursos do mercado? Nossa, eu adoro essa pergunta. Vou até beber uma água. Vamos lá. Qual é o diferencial do MDU para os outros cursos do mercado? Primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não estou criticando os outros cursos do mercado. É o que mais tem também, né, gente? Que é do mercado, criticando a galera que tá no mercado. Mas enfim. Mas o que a gente mais vê no mercado hoje é somente conteúdo de quê? O curso que vende o próprio curso. Somente. Que aí vai, a gente fala que é a famosa pirâmide disfarçada. O meu curso também ensina a vender o próprio curso? Óbvio que isso é a maneira mais fácil de você começar. Só que o MDU hoje, o que diferencia ele dos outros produtos de nicho renda extra é exatamente isso. Ele é um curso, ele não é um curso que só ensina você vender o próprio curso. Ele ensina diversas formas hoje de uma pessoa comum que não entende nada de marketing digital começar do zero. Você vai aprender a ser afiliado pra você vender qualquer curso. Você vai aprender a trabalhar com gestão de tráfego. Você vai aprender dropship. Quem não sabe o que é dropship é você montar uma loja do zero sem ter nenhum produto em estoque. Vender e ganhar comissão por isso, tá? Você vai aprender também a trabalhar com QR Code. Implementação de QR Code em bares, restaurantes, estabelecimentos, enfim. Vai aprender a trabalhar com social media. Vai aprender tudo sobre o algoritmo do Instagram. Diversas formas hoje que a pessoa tem de ganhar dinheiro em casa, sentadinha ali no sofá da casa dela, mas trabalhando. Eu tô respondendo a sua pergunta, tá? Qual área do marketing digital dá pra ganhar dinheiro mais rápido sem aparecer? Mais rápido, sem dúvidas, é o mercado de afiliados. Então, pra começar, sem dúvidas, eu indico começar como eu comecei, que foi no mercado de afiliados. E por ali vai abrindo outras call que você vai aprendendo outras coisas pra se dedicar. É o que eu falo com todo mundo que chega no meu treinamento hoje, né? Você vai chegar ali e você vai se deparar com um mundo de informação. Já são quase 300 aulas e tem muito mais ainda pra subir. Só que você vai escolher. É igual quando você... Eu brinco muito isso. É igual quando você chega numa empresa e eles falam assim, qual área você quer trabalhar? Você quer trabalhar na parte de venda? Você quer trabalhar no financeiro? Você quer trabalhar na cantinha? Você vai escolher qual área. Você vai aprender todas as áreas que tem hoje no marketing digital pra você trabalhar. E você vai escolher qual delas você se identificou pra você começar. Isso aí. Tem uma pergunta que é legal aqui, ó. Tenho 52 anos, sinto o preconceito das pessoas e isso me trava pra tentar novos desafios, né? O MDU pode me ajudar? Isso aí não precisa nem do MDU te ajudar não, Cata. Eu mesmo te ajudo. Eu ouvi crítica da minha mãe, do meu namorado, da minha irmã pra começar. Imagina se eu tivesse travado com isso aí. Então assim, o segredo é você não ouvir o que as pessoas estão falando. Eu literalmente hoje eu falo que se eu ouvisse o que as pessoas estavam falando de negativo pra mim, eu não seria hoje milionária. Eu estaria uma hora dessa batendo ponto lá na rechoeira.